E hoje eu estou saindo dessa de horror E estou passando para o lado vencedor Se você crer nisso, diga a glória a Deus E aplaude esse Deus bem forte Mais forte que é pra Jesus Ô glória Comigo Ô meu irmão É muito fácil sair dessa de horror E passar pro lado vencedor Vira pra pessoa que tá do seu lado e fala assim ó Com Jesus é assim meu irmão De todo o coração, declara É tão fácil sair dessa de horror E passar pro lado vencedor Com Jesus é assim Com Jesus em mim Com Jesus em mim Tu provei Eu provei do amor do meu Senhor Em um segundo não senti mais dor Com Jesus é assim Com Jesus em mim Então venha Então venha viver Disfrutar do melhor Do pior pra quê Pra que o pior Em Deus Pai Em Deus Pai é só você crer Que ele te ouve Te salva Te ama Ele é tudo É seu consolador Clama 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 que ele te ouve Te salva Te ama Ele é tudo É seu salvador Oh 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 Então venha viver, que se dá do melhor O pior pra quê? Pra que o pior? Em Deus Pai é só você crer Ele tem a bênção pra você Com Jesus é assim Agora venha provar essa alegria de ser Do filho do Senhor que nunca vai se perder No caminho Ele vai ajudar você E do seu lado Ele sempre estará Com Jesus é assim Então clama! Clama de Ele Te ouve, te salva, te ama Ele é tudo, é seu Consolador Clama a Ele, meu irmão! Clama de Ele Vamos lá, olha! Te ama, Ele é tudo, é seu Salvador Foi só você! Clama de Ele Clama de Ele Salva! Te ama Ele é seu Consolador, meu irmão! Tá te fazendo vencer! Clama de Ele Sua glória é Deus Te salva Ele é tudo, é seu salvador Clama Clama que Ele te ouve Te salva, te ama Ele é tudo, é seu consolador Clama Clama que Ele te ouve Te salva, te ama Ele é tudo, é seu salvador Vira pro irmão que tá do seu lado e fala assim, ó Clama Clama Ele hoje Porque Ele tá te respondendo Se você crer nisso, prepara o grito de glória E diga, ô glória E a fraude se Deus vem forte Ô glória a Deus Amém Amém